De acordo com a informação do capital município dele, após o administrativo Atáoro Nenian, a informação ainda com a possibilidade de companhia do capital do projeto PNDES, e após o administrativo Atáoro vai engirar a companhia local, será o que é técnico profissional. E está a companhia do jornalista José Atáoro, Belo Miguel de Jesus. Diretor PNDES município dele, Tadio Francisco de Araújo Soares, a declaração é que ele remata a seleção do programa PNDES na distribuição de cotação da companhia local de Itaoro. Tadio Francisco de Araújo Soares Ateten, a ataca da companhia de Itaoro se dili, a ataca da companhia de Itaoro se da companhia de Itaoro se da companhia de Itaoro requisitos de implementação PNDES. E o que precisamos de aprisionamento é que continuamos a distribuição de cotação da companhia de Itaoro. E o que precisamos de cotação da companhia de Itaoro definição da companhia de Itaoro, Mente, Bessi, Kalem, concordância com a sua família, 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 a sua família. Januari Batista, a sua família, Viton, Galileia, Tauru, Ateten, o Dr. Oanagradese, também envolvendo o programa PNDES Batina Neem. A família, a família, a família, o programa PNDES, a oportunidade de levar a companhia local, a sua família, a sua família. A competição, a sua família, 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 a sua família. Administrador posto administrativo Atauru, Matheus Belo, afirma, envolvimento de companhia local e reposto administrativo Atauru, passo positivo para desenvolvimento. O programa PNDES, e-aposto administrativo Atauru, Se estabelece o projeto do tipo de reabilitação de suco lima, construção de uma sanulores de lima para a família Bidlake, perfuração BEMOS, não instalação BEMOS para o suco Magdari no suco Makili. Mas que não é perfuração BEMOS, se coopera ou acompanha-se o CIDILARAN, também considera o projeto precisa técnico específico. O CETAURO MIGUELESUS para a RTTLE.